Como não deu? Nossa mãe Isso, aperta no plus Mais dois, consegue sim Olha o plus Meu Deus, cinco meses e os caras não sabem o que é plus Cinco meses, medo que não é essa Não é plus Agora vai ficar pulando Não adianta, mano Não adianta Obrigado Nossa, ele vem Plus Plus O cara ainda acerta O choco no saco, mano E ainda dá certo Olha esse jogo, mano Aperta agora Aperta aí Aperta aí Aperta aí Aperta aí Aperta no plus Aperta no plus Aperta Aperta Não sabe que é plus Não sabe, mano Não sabe que é plus Puta merda, cara Meu Deus! Eita, o meu cérebro já, mano. Deus do céu. Vou pegar a skin da Faria Lima, hein? E vai pra trás. Ai, vou pra trás. Venha cá! Isso, faz a mesma coisa que você fez pra tomar mais madeira ainda. Como não saiu o mutário? Vai de novo. Não vai nem pra ver. Isso não é plasma não. Plus é só o boi, é o mutário. É o boi, aperta! Isso! Tá aí, você consegue. Isso, tenta pular. Plus de novo. Plus! Meu Deus, é Plus, mano. É o bloquinho do Plus. É. 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 Ele ainda aperta. Olha aí. O meu Deus. Que boneco nojento, mano. Seja nóia. Nossa, não saiu o mortal. Eu dei D1! Jogo lixo! Aperta aí! Alô, que era D1, velho. Tá saindo um raio, mano. Ô, input lixão, mano. Vem do jogo tá cagado, input tá podre. Plus, né? Não quer Plus. O próximo. Esse ficou fendidinho com Plus. Um FII aqui. Plus é D1, mano. Plus é D1, mano. Fica rindo da minha história no teu... E os... Qual? A do Shantzong, né? Cê na fé da peiga, mano. Trombou o Shantzong mesmo no carnaval? Cê tá louco. Que cinassa, mano. Boa tarde, Alê. Peraí o quê, mano? Mano, minha conta desconectou. Da PSN. Aí... Depois que eu consegui colocar a conta de novo, a Plus. Eu já tava meio virulês. Do Zé, aí eu falei, mano. Nem vou mexer, não vou fazer cagado. Mas eu tinha... Meu Deus! Olha esse leque. Tinha desconectado sem querer, não sei. Já pensei que tinha um invadido canal, né? Sei lá. Ô, o canal não, minha conta. Tá vendo que é Plan, ô, Chiquinha? É Plan, Chiquinha. Plan de novo. Você não abaixa, ó. Não abaixa. É só baixar. É só baixar. É só baixar. É só baixar. Ninguém vai pro meu Pai. Onde vai, Chiquinha? É só baixar. Quase baixar. Não adianta dar Flores. O cara quer dar Flores. O cara quer dar Flores. Meu Deus do céu. Vai. Onde vai? Errei. Onde vai? Certo, não. Meu Deus. Onde vai? Errei. meu Deus olha o copo do infeliz mano meu Deus de três carniça mano aperta aí aperta ele pula Jesus não tem vergonha na cara não né não tem vergonha na cara de uma nóis da pega dessa mano não tem né né chiquinha não tem não tem parece que não tem Jesus mano cada ano que passa por aí do nada o Alisson meteu essa gastando carnaval temos pão no balcão baguete de ue ele tá nas backrooms mano não tem sim desculpa foi desculpa não tava pegando cara aí repete aí que eu não ouvi manso tira o bagulho da boca para falar isso aperta no plus me aperta mesmo aperta dá certo dá muito certo se apertar mais 12 muito certinho Jesus Cristo mano o inferno olha esse cara mano joga muito meu filho aí ó ah aí que aí vai pula isso o que meu Deus do cara parece uma badia Meu Deus do céu, mano. Olha. Olha isso, Néphysys. Pula, pula. Eu não tô acreditando que o cara tá jogando como uma puta assim, mano. Olha isso, mano. Não, não, cê tá me zoando, mano. Essa merda desse Raiden não aperta. Olha o que tá saindo, mano. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite. Pula mais. Olha aí, vem. Pula. Isso. Perno. O quê? Eu não suporto mais. Pula. Isso. Pula mais. Meu Deus, que cara doençaço, mano. Meu Deus do céu, mano. Jesus Cristo, mano. Caramba, se eu pulasse mais, eu pensei que cê tava jogando Super Mario, mano. Por que cê não pulou pra sair da tela? E bater o chip no teto do cenário, hein? Cala a boca. Cala essa boca. Cala essa boca. Tá doentão, mano? Tá doentão? Esse chegou do carnaval, mano. Esse chegou do bloco do satanás, mano. Eu defendi isso aí, Ed! Filma a p...